Música Salve, salve galera! Beleza? Pessoal, hoje a gente vai passar um vídeo bem completo sobre a produção de silagem, como é feito Várias dicas aí, né? Do processo, armazenamento, um vídeo bem completão, né? Pra você que quer fazer sua silagem, né? Pra você que tem curiosidade Acompanha com a gente que a gente vai mostrar o passo a passo A primeira dica muito importante, pessoal, escolher os materiais de qualidade Essa sacaria que vocês estão vendo aí, é a 51x1,10, né? Branca, 50% virgem É a sacaria padrão da máquina de ensacar A gente usa a sacaria da empresa Siloplast Vou estar deixando o link pra vocês, vai estar na descrição do vídeo, é só clicar Meus amigos, eles enviam as embalagens pra todo o Brasil A gente compra com eles desde o ano passado, não tem tido problema nenhum Qualidade excelente Pessoal, escolha de embalagens de qualidade É essencial aí pra já começar a nossa silagem, né? Com eficiência e sucesso Vamos pro vídeo, vamos fazer essa silagem E ao longo do vídeo vocês vão ver mais da sacaria Mais dessa qualidade Vai estar aí o link pra vocês e bora trabalhar Meus amigos, dá uma olhada aí Esse é o corte que a gente tá fazendo hoje Aquela parte superior a gente fez ontem Olha só o milho, né? Tá bem novo As beiradas maritaca com o meu, né? Como eu disse no outro vídeo, é por isso que a gente tá acelerando o processo aí de silagem Uma dica importante, pessoal, pra gente já iniciar nosso vídeo Pra quem vai fazer silagem é o ponto de umidade Um dos fatores que mais faz as pessoas perderem silagem é a silagem úmida, né? Aqui no caso do milho é mais tranquilo Mas quando se trata de capim, então É extremamente importante você ter esse controle de umidade Aqui no caso do nosso milho Que tá um pouco mais verde do que deveria, né? A gente antecipa por causa do ataque das maritacas É importante isso aí, ó A gente vem, derruba tudo E vai puxando aos poucos O sol ajuda a dar uma pré-murchada na palha do milho Isso já reduz um pouco a umidade dele aí Outra dica importante, meus amigos É se chover, esperar pelo menos dois dias Pra você tá iniciando o corte A planta guarda muita água, né? Nas suas folhas Então é importante aí que a gente deixe ela secar bem pra iniciar No período das chuvas É ainda mais importante tomar cuidado com isso aí Mas como a gente tá no período seco, né? E poucas chuvas Não tem tanto problema a gente pegar um milho novo assim, não Dar essa pré-murcha ajuda bem O ideal pra silagem de milho Que ela tivesse, né? Acima de 30% de matéria seca De 30, né? A 35 aí seria o ideal Mas essa daqui provavelmente tá raspando aí nos 30 Tá um milho bem verde Agora, pessoal, que começa a ficar interessante a situação Uma coisa importante Tamanho do picado Lâminas sempre afiadas, meus amigos Pra gente conseguir ter um material bem padronizado Que ele quebre bem os grãos Nesse caso, o grão tá mole, né? O sabuguinho acaba voando aqui mais ao fundo Então é importante que a gente pegue Esse sabuguinho depois E jogue pra cima do monte E vá sempre misturando Antes de começar a ensacar A ensacadeira tem um desempenho excelente, meus amigos A nossa é a RS35G Da Silari Mas pra gente ter realmente um desempenho Muito bom A gente precisa que o material esteja bem triturado Aí ele não vai enroscar na máquina E a gente vai conseguir aquele padrão de saco ali Olha só, pessoal Aqui na pilha A gente tem sacos De 180 micras São esses aqui Que tem uma certa transparência E aqueles lá ao fundo De 200 micras E olha a compactação que a gente consegue aí Olha a perfeição desses sacos Mas por que, meus amigos? Máquina regulada E tamanho de partícula bem definido, pessoal Isso facilita demais Vocês vão ver aí na hora que a gente começar a ensacar Acabamos, né? De puxar e moer Próxima dica importante Tá vedando esse material o mais breve possível Ensilado aí na saco Igual a gente faz Ou uma silagem convencional Meus amigos Quanto antes, né? Esse material for vedado, pessoal Melhora a qualidade Se vocês deixar esse material de um dia pro outro Pra ser ensilado Você vai notar que ele começa a aquecer Aquecendo, meus amigos Ele já tá queimando proteína Já tá perdendo a qualidade Então a dica importante É ensilar o mais rápido possível Mas bora lá Vamos começar a ensacar agora E passar as dicas aí Práticas, né? De como tá ensacando E vedando bem esse material Pessoal, agora vamos passar as dicas mais importantes pra vocês O que a gente gosta de fazer? A gente regula a máquina Pra ela encher bem Meus amigos Uma dica pra você Que às vezes vai fazer manualmente Você pode comprar essa carinha mais larga Que é a 55 E ela vai facilitar, né? Pra você ir compactando na mão Vai colocando por camada E apertando bem Aqui a compactação já é feita pela máquina A nossa parte é só a vedação Agora que é a dica importante Pessoal, a gente vai bater um pouco essa silagem pra baixo Pra expulsar o ar, né? Que tá lá no fundo Meus amigos, agora a gente junta aqui bem essas bordas Dá uma apertada pra baixo e trava Na mão O lacre Importante, pessoal A qualidade do material por isso Lacre de 20 centímetros de boa resistência A gente vai passar ele Não vamos apertar de tudo Vamos colocar a mão aberta E vamos apertar pra expulsar o ar Saiu bem o ar? Puxa bastante Grande parte do problema com a silagem sacada Tá nessa parte Porque na hora de vedar Não apertam o suficiente Então, meus amigos Tem que apertar bastante esse lacre E aí vocês vão conseguir Uma qualidade dessa daí, ó Saco de silagem quase com 30 kg Meus amigos, a última e talvez uma das mais importantes O armazenamento Pessoal, a gente coloca a nossa silagem empilhada E cobre ela com uma lona dupla face A parte branca virada pra cima E a gente enterra Tá aberto aqui Esse aqui são os últimos da última remessa Vou abrir uma pra mostrar a qualidade pra vocês Vou tá deixando uma foto do lado aí Como fica quando a gente fecha Mas olha só A gente coloca E cobre com terra as bordas Meus amigos 100% de eficiência aí Graças a Deus Nunca tivemos problemas Armazenando a silagem Fica, né? Sempre assim Espaço aberto Com uma lona Protegendo Essa lona Estamos usando ela Desde dezembro do ano passado Uma lona dupla face Essa é uma lona fina Ela serve mesmo, pessoal Só pra proteger as embalagens dos roedores E proteger do sol Pra embalagem não ficar diretamente exposta ao sol Vamos abrir um aí pra gente finalizar Mas já espero que vocês tenham gostado Se chegou até aqui Faça sua inscrição Tem sempre muitas dicas aí Sobre silagem Mas vamos abrir um saco aqui Só pra mostrar pra vocês Qualidade da silagem Que a gente tem conseguido Seguindo todas essas dicas E esses processos aí Meus amigos Seguindo essas dicas Que eu passei pra vocês No vídeo de hoje Vocês vão conseguir, pessoal Ter também uma silagem Nessa mesma qualidade Lembrando que esse aqui Também foi um milho Que a gente fez Bem novo Mas olha aí Tem 30 dias Que essa silagem foi feita Totalmente geladinha Bem fermentada Excelente qualidade, né? Nossos clientes aí Sempre elogiam a qualidade Da nossa silagem O resultado fala por si, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Qualquer dúvida Pode deixar nos comentários Não esqueça de dar o like aí Pra colaborar E lembrando, meus amigos O link, né? Pra vocês adquirirem Essas embalagens Tá aí na descrição do vídeo Tá aparecendo aí na tela Pra vocês mais uma vez, né? Empresa Siloplasty Qualidade aí pra sua silagem Valeu, galera Forte abraço!